Isso aí, galerinha! É isso, eu acho, né? Aula 14 e aula 12, é isso? Me ajudem, tá? Pode ir. É o contrário. Não, é. É que a galera do Telecrito 2 só teve uma aula hoje comigo. Já de manhã. Daí o desalinhamento astrológico. Olha só, pessoal! Falei, falei, não, escrevi, né, no final da aula, a classificação das fontes de luz. Fonte de luz incandescente é aquela que emite luz pelo fato de estar altamente aquecida. Aquela nossa antiga lâmpada, que agora é proibida, né? A proibidona agora, aquela lâmpada assim, a clássica, certo? Que ela tem aquele filamentozinho, né? Tu vê, cara, aquilo ali já é uma obra de arte de engenharia, se a gente for pensar, né? Aquele filamento é feito de tungstênio, o elemento W da tabela periódica, que é o metal com maior ponto de fusão. Quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, uma coisa que irritava ele é quando ele colocava o filamento lá pra aquecer, ele percebia, né? Botava o filamento em uma DDP, uma diferença de potencial, passava alguma coisa que ele não sabia o que era por dentro do filamento, o filamento chegava a ficar tão quente, tão quente que brilhava, só que logo depois pegava fogo e a lâmpada dele queimava. Ele testou milhares de materiais diferentes pra tentar fazer o filamento na lâmpada e sempre queimava. Ele ficou tão puto e tão revoltado a beira do desespero, de desistir, já do negócio, ele pensou, já que tá toda hora queimando essa merda, eu vou botar uma coisa já queimada ali. Vou pegar de carvão. Ele pegou um pedacinho de carvão e colocou. E aí pronto, brilhou e não queimou mais. Já tava queimado mesmo, né? Ficou incandescente. Claro que essas lâmpadas das quais estou falando eram lâmpadas que brilhavam mal e porcamente, comparado com as nossas lâmpadas modernas. Os engenheiros depois resolveram isso usando um filamento de material que derrede só temperaturas altíssimas, o tungstênio. Aquele filamento de tungstênio chega nas lâmpadas das casas de vocês a 900 graus, bicho. 900 graus é quente pra D-delta. Outra. Aqui dentro, ó, não tem ar. Na verdade tem um outro tipo de ar. O argônio. Um elemento da dama periódica. Um gás nobre. Característica dos gases nobres. Eles têm a última camada eletrônica completa e, portanto, não reagem com outros átomos. Concordam comigo? Por que usar argônio ali? Com a temperatura do tungstênio elevada ali, se tiver uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio, certo? Seja na molécula de gás oxigênio, O2, seja monoatômico, apenas O. Ele vai reagir com o tungstênio, oxidando o tungstênio, fazendo o tungstênio enferrujar. E a lâmpada queimaria na hora, mesmo sendo tungstênio. Ou seja, a lâmpada incandescente tem um filamento de tungstênio para aguentar a alta temperatura e é recheada com gás nobre e argônio para que esse filamento não oxide devido à alta temperatura. Certo? Mas, pelo fato de ela aquecer demasiadamente para poder brilhar, mostra que parte da energia elétrica que nós estamos usando para alimentar a lâmpada está sendo convertida em temperatura alta. E não é o objetivo da lâmpada. A lâmpada é o objetivo dela não é aquecer, é iluminar. Por isso que, se a lâmpada tiver uma origem luminescente, ela vai ser mais eficiente do que a incandescente. Incandescente emite luz à alta temperatura. É a alta temperatura que faz a coisa brilhar. Luminescente é a fonte de luz que emite luz à baixa temperatura. E aí, olha quantos tipos diferentes. Bieluminescente não precisa comentar. É uma forma de vida que emite luz. Vagaúmi é o clássico. Peixes de profundezas abissais também, né? Alguns deles emitem luz por conta própria. Quimiluminescente. Quimiluminescente também não tem graça, porque o nome já está dizendo. É uma reação química que está liberando a luz. A famosa pulseirinha da rave. O cara quebra a pulseirinha, duas substâncias vão se misturar ali e vão começar a liberar a luz. Ou também tem aquele bastão, né? O herói está para salvar o mundo no filme lá de ação. Aí faltou luz. Aí tem um bastãozinho na mão, ele quebra, né? O bastãozinho começa a fazer uma reação química e brilhar. A distinção mais perigosa, eu diria, que é a da fluorescente e fosforescente. Essa lâmpada, o que ela é? Fluorescente. Quando eu vou lá e corto a energia elétrica que passa por ela, ela para de brilhar, né? Eu devolvo o estímulo que é a corrente elétrica, volta a brilhar. Gases a baixa pressão, quando percorridos por corrente elétrica, emitem luz, certo? É o efeito luminoso da corrente elétrica, que a gente chama. A corrente elétrica tem vários efeitos, né? Um deles é o efeito luminoso. Observem, observem, que algo fosforescente não é assim. Fluorescente. Então, por que ela é dita fluorescente? Porque ela brilha enquanto é estimulada. Corta o estímulo, acaba o brilho. As coisas fosforescentes, elas continuam brilhando, mesmo quando o estímulo acaba. Um exemplo bom de fosforescência são aqueles adesivinhos que antigamente comprava no Paraguai e colava no teto do quarto das crianças para ficar um céu estrelado no teto. Aconteceu com vocês também? Comigo aconteceu. Bom, quando o papai e a mamãe vieram do Paraguai com aqueles adesivos, colaram, né? Fizeram as três marias, o Cruzeiro do Sul, aquela frescurada toda. E aí, então, eu fiquei encantado na primeira vez que eu apaguei a luz. E o que me chamava a atenção é o fato de de manhã cedo ainda ter um certo brilho ainda no teto, no quarto. Como explicar, né? Da onde vem aquela maldita luz, já que a luz estava apagada? Na verdade, o que acontece é que aquele material fosforescente absorve a luz ambiente e já brilha na hora. Ele já absorve um pouco da luz e já começa a brilhar na hora. Por que eu não vejo os adesivinhos brilhando quando a luz do quarto está acesa? Porque a luz do quarto brilha mais forte do que os adesivos. Assim como agora, no céu, está cheio de estrelas ali no céu. Eu só não enxergo a luz das estrelas porque a luz do sol é muito mais forte e ofusca a luz das estrelas. Quem curtiu o eclipse, né? Pela televisão aí, o recente eclipse que teve, percebeu que nas regiões onde o sol ficava eclipsado, o céu estrelado aparecia na hora. O brilho do sol voltava a ser mais forte que o brilho das estrelas. As estrelas se apagavam, entre aspas. Bom, o que eu estou querendo te dizer é que o material fosforescente, ele já está brilhando. Alguns interruptores daqueles são fosforescentes, já viram na casa de vocês? Para a gente poder enxergar o interruptor à noite, né? Ele brilha. Se esse aí fosse um dos casos, ele já estaria brilhando agora. Eu só não percebo o brilho porque o brilho da lâmpada é mais intenso. E por que ele já está brilhando? Porque tem luz ambiente batendo nele. Quando eu desligo a luz ambiente, parte dessa luz ambiente absorvida foi armazenada quimicamente no objeto, no material. Energia química que vai ser expelida na forma de fótons de luz aos poucos. Mas será que eu posso deixar o material fosforescente no escuro para sempre? Ele vai continuar brilhando para sempre? Não, né? Se eu falei que era energia química que estava armazenada nele, uma hora essa energia química se extingue e o material para de brilhar. Ou seja, o material fosforescente ele brilha enquanto estimulado, mas também após o estímulo. Ele continua emitindo luz após o estímulo. Diferente da lâmpada fluorescente, que depois que tu apaga a corrente elétrica, ela apaga. Alguns de vocês já viram as lâmpadas fluorescentes dando uma brilhada mesmo depois de desligada? Já perceberam? Pode acontecer, tá? De tu desligar a tua lâmpada, fosforescente, fluorescente, essa compridinha clássica, e ela continuar dando uma brilhadinha durante algum tempo. Se a instalação elétrica for mal feita, ela pode continuar brilhando sempre. Aí é problema do eletricista, certo? Mas se ela foi bem instalada e depois que tu desliga ela, ela dá uma brilhadinha ainda, eu poderia dizer que essa lâmpada fluorescente apresenta um pouco de fosforescência, certo? Eu posso desligar, mas ela não brilha por ser fosforescente, ela está brilhando agora por ser fluorescente, é outra história. Pessoal, resumindo, acabou o estímulo, acabou o brilho, pode dizer que é fluorescente. Acabou o estímulo, continua brilhando, então é fosforescente. Essa é a definição física. O absurdo de química pode dar mais riqueza de detalhes a respeito do nome, fosforescente e fluorescente. Mas na física, o que define uma e outra é o quando brilha. Se após o estímulo continua brilhando, fosforescência. Mas e o filé mesmo? Começa agora. Até agora foi, de certa forma, introdução teórica. Agora a coisa vai começar a ficar mais divertida. Galera, quando a gente vai estudar a reflexão da luz, primeiro tem que ter uma superfície refletora definida já. Então, superfície refletora. Vai ter que ter um raio de luz chegando nessa superfície refletora. Esse raio que estiver chegando na superfície refletora tem um nome, raio incidente. para eu poder medir como que esse raio incidente chegou na superfície refletora, eu vou ter que usar uma reta de referência. Esta reta de referência colocada bem no ponto onde o raio atingiu a superfície refletora é chamada de reta normal. Não se esqueçam, na física normal, não é o contrário de anormal, é perpendicular. Na física normal significa 90 graus. Eu estou normal ao chão. Viu? O senhor de física também pode ser normal. Beleza? É, não é real. Estou normal. Certo? Assim, se eu ficar assim, agora eu duplico o chão. Certo? Ou eu estou longitudinal à parede. Não estou normal em relação à parede. Beleza? Reta normal porque ela é normal. Ela faz 90 graus. vai ter o raio refletido. Raio refletido. Mas a galera mais importante aqui nesse esqueminha que eu estou mostrando para vocês são esses caras aqui. Esse e esse aqui. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Esses ângulos são muito importantes. Reflexão. Olha só. A primeira lei da reflexão a primeira lei da reflexão ela é muito importante embora o pessoal às vezes não dê tanta importância para ela. Para te mostrar como tu já sabe ela eu vou pegar uma bolinha que está na minha mão bolinha virtual e vou jogar na mesa de um de vocês. Eu tenho certeza que se eu jogasse naquela mesinha ali o pessoal que tem chance de pegar a bolinha sabe. Joguei a bolinha ali naquela mesa a galera sabe que é aquele pessoal lá que vai ter chance de pegar a bolinha. Se eu jogo a bolinha daqui naquela mesa a galera que vai recatar a bolinha está para lá. se eu jogo a bolinha nessa mesa aqui quem tem chance de catar a bolinha é a galera que está para lá. Mesmo sem aula de física tu já saberia disso. A partir dos 11 12 anos tu já tem um bom reflexo para pegar uma bolinha que foi arremessada para ti no chão. Na hora que o cara jogou a bolinha tu já vai com a mãozinha para pegar. Naquela hora teu cérebro está dizendo para ti tu sabe a primeira lei da reflexão. É real é real sabe por que o que diz a lei? A lei diz o seguinte o raio incidente o raio refletido e a reta normal são coplanares. O que é ser coplanar? É estar no mesmo plano traduzido por dia a dia a linha de chegada da bolinha a direção de chegada da bolinha a direção de chegada da bolinha refletida na mesa e a reta normal a mesa estão sempre alinhadas estão sempre no mesmo plano e é por isso que tu consegue te deslocar para um local mais provável de onde a bolinha vai estar depois de quicar porque desde que tu é uma criança e vê os objetos quicando o teu cérebro vai tentando mapear que regras são essas que faz o objeto quicar tu tem que deixar isso consciente agora só isso já sabia disso há muitos anos e tem muita gente que confunde a primeira lei com a segunda lei a segunda lei é a mais usada e aí a galera pode confundir a ordem delas a segunda lei é que diz que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão o cara que joga tênis o cara que passa uma bola de handebol ou basquete do outro quicando no chão quando a gente consegue fazer essa conexão tranquilamente é só prova de que a gente já sabe mesmo que inconscientemente as leis da reflexão cuidado não vale tu pegar a bola e girar ela na hora de passar ela vai ter efeito vai bater no chão e vai para outro lugar outra vamos esquecer temporariamente os morrinhos artilheiros certo e o morrinho artilheiro a bolinha que foi para o lado não é que naquele momento a lei tenha sido violada hipótese nenhuma a lei é lei ela sempre vai ser respeitada mas nós já vamos mostrar porque que às vezes tu pode te confundir na hora de usar essas leis da reflexão o que acontece na verdade é o seguinte quando uma superfície é bem lisinha e vai ocorrer reflexão a reflexão é dita especular ou seja os raios vão ser refletidos mantendo a organização original deles tu vê é tão lisinho o quadro que eu consigo ver vocês ali olha o moço ali legal então tu vê dá para ver as pessoas quando a superfície é bem lisinha engraçado porque eu não vejo vocês na parede deixa eu ver olha é bem mais rugoso é bem mais áspero se a superfície é bem mais rugosa cada raio de luz vai bater no seu morrinho artilheiro e cuidado tá dentro daquela regiãozinha ali além da reflexão vai ser obedecida mas como cada parte onde a luz bateu tem uma inclinação um pouco diferente os raios ao se refletirem são embaralhados sofrem difusão então reflexão especular aquela que ocorre nos espelhos ou em superfícies bem lisas e a reflexão difusa difusa porque ocorreu um processo chamado difusão difusão é o embaralhamento que ocorre com os raios de luz deixa eu botar mais um raio de luz ali para ficar bem embaralhado eles eram paralelos tá vendo e cada um foi para o lado ou seja por que eu enxergo o formato de vocês porque a luz refletida na pele de vocês respeita a superfície refletora que é o teu corpo quando a luz vem do teu corpo com a organização definida pela superfície do teu corpo eu te enxergo eu te reconheço ó o fulano veio para a aula hoje quando a luz do teu corpo vai organizada para a parede e reflete na parede ao refletir para o meu olho aquela organização se perde é a organização original e por isso eu não te vejo na parede mas te vejo mais ou menos né aqui no lugar da moça moça ali porque o quadrilzinho certo então reflexão espiritual e reflexão difusa o cara pode achar né que ali ó além da reflexão não foi obedecível não viaja se nós fôssemos dar um zoom ali aquele raio não foi pra lá junto com os outros porque o corrinho no qual ele refletiu era assim ó ele acabou refletindo o raio acabou pegando aquilo ali ó e ali tinha uma superfíciezinha de reflexão ó dentro daquela superfíciezinha de reflexão a reta normal tava ali o ângulo de incidência foi sim igual ao ângulo de reflexão tá então a lei da reflexão foi obedecida só que como a superfície era aparentemente horizontal e o raio foi refletido pra um lugar fora do qual eu esperava pode dar a sensação de que a lei não foi obedecida mas se não se não fosse obedecida uma única vez nós teríamos que chamar de outra coisa e não de lei quando a gente chama alguma coisa de lei na física né é porque ela é muito forte muito muito forte meu querido já dá pra começar a entender a alucinação que ocorre em nossos cérebros quando olhamos para um espelho plano vou comentar com vocês agora espelho plano fazer assim fazer ele na vertical como é geralmente cara ó eu já vi cair em questão discursiva pro cara desenhar um objeto no espelho plano desenhar um objeto no espelho plano usando os raios refletidos no espelho olha que desafiador seria isso tenho lá um objeto e quero desenhar a imagem gerada por esse objeto no espelho plano se o cara já decorou se o cara já decorou que a imagem no espelho plano é do mesmo tamanho virtual direita e reversa o cara só chega lá e só desenha a imagem ele já sabe onde é que ela vai estar ele sabe que a distância do objeto da imagem é a mesma distância da imagem ao espelho falei errado do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho só que numa questão discursiva isso não é o suficiente tá numa questão discursiva pra tu ganhar todo o ponto desenhando a imagem teria que proceder assim será que existe um raio de luz que sai do objeto e atinge o espelho dessa maneira? com certeza já que são infinitos esse tem que existir como é que ele seria refletido? pra onde é que ele iria? ele volta volta como? sobre ele mesmo por que galera? qual foi o ângulo de incidência? qual é o ângulo de reflexão? o ângulo de incidência foi zero e o ângulo de reflexão é zero tudo bem pra vocês? não se esqueçam que o ângulo de reflexão é medido com a reta normal e a reta normal estaria ali mesmo eu falo isso que muita gente pensa foi de 90 graus o ângulo o raio faz 90 graus com o espelho mas o ângulo de incidência que é medido com a reta normal foi zero se o raio chega aqui em cima da reta normal ele vai voltar sobre a própria reta normal ângulo de incidência zero sem dúvida esse raio foi honesto será que existe um raio que atinge o espelho naquela região ali? sim são infinitos né? aí tem a famosa reta normal como é que eu vou desenhar o raio refletivo para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão seja igual ao ângulo de reflexão aceitas isso que eu fiz? tu observa que eu usei um macete geométrico né? eu peguei essa distância aqui dupliquei ela pra cima assim os triângulos que se formaram são triângulos semelhantes e obrigatoriamente esse ângulo tem que ser igual imagina que alguém está olhando esse objeto através do espelho quando esses raios penetram no olho desse alguém o cérebro desse alguém fala a luz anda em linha em linha fala reta em linha muito obrigado e aí então o cérebro dessa pessoa jura por tudo que é mais sagrado que a luz está vindo em linha reta de trás do espelho por isso que tu vê a cabeça do objeto lá atrás é uma alucinação do teu cérebro não existe nada lá atrás tu sabe disso está preso na parede do espelho e tu tem a sensação de profundidade tu olhando no espelho tu vê pô eu estou dentro do espelho eu não estou na superfície do espelho eu estou dentro e na verdade aquilo é uma alucinação que o teu cérebro produz porque o teu cérebro entende que a luz anda em linha reta mas eu sei que um objeto está na frente do espelho é tu sabe isso depois de alguns anos olhando para o espelho e estudando um pouco de física mas muita gente já tentou entrar dentro do espelho não de propósito porque não se vê tem um espelho bonito ali a pessoa vem por aqui e acha que é uma porta e aí ela vem e pau tanto que tem lei obrigando que no meio do espelho tem um adesivo mostrando que aquilo ali é um espelho certo? é proibido em lugar público tu botar um espelho grande em qualquer lugar que as pessoas vão direto achando que é uma porta o cérebro fica tão convencido a profundidade que o cara passa reto outra em ambientes pequenos o arquiteto bota um monte de espelho para o cara alucinado achar que o ambiente é grande isso é uma técnica absolutamente válida será que existe esse raio que sai do pé do objeto que bate em cheio no espelho? com certeza será que existe um raio de luz que atinge o espelho naquela posição? com certeza faz a reta normal usa o macete da sinuca galera que joga sinuca usa esse macete direto depois eu explico o porquê fazer dessa maneira um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão aí eu estou olhando o objeto no espelho esse raio de luz entra pela pupila esse raio de luz não esses esses aqui não conseguiriam entrar na minha pupila minúscula se o ângulo fosse menorzinho eu estou olhando daqui a luz refletida no espelho entra no meu olho meu cérebro diz a luz anda em linha reta ou seja não é possível que a luz esteja saindo da superfície do espelho a luz tem que estar saindo de trás do espelho já que a luz anda em linha reta eu não vou fazer esse estudo para os infinitos pontos do objeto afinal se o objeto é interiço eu tenho que compreender que a imagem também o será como eu já descobri onde é que está a cabeça da imagem e onde é que está o pé da imagem tu liga com os dois caras e ali está a imagem a partir do objeto nós obtivemos a imagem deixa eu ver se eu acertei um, dois, três, quatro, cinco um, dois, três, quatro, cinco acertei a posição do objeto é a mesma posição da imagem em relação ao espelho certo? vamos colocar as características aqui características da imagem gerada por um espelho plano mesmo tamanho aceitável? mesmo tamanho direita o que significa dizer direita? se o objeto está de cabeça para cima a imagem também vai estar de cabeça para cima se algum dia tu te ver de cabeça para baixo no espelho chama o padre tem um efeito paranormal espelho plano chama um dos bons um dos bons espelho plano a imagem também é dita virtual virtual porque ela não existe na prática aquilo que tu enxerga é uma alucinação produzida pelo teu cérebro eu não posso pegar aquilo que tu vê atrás do espelho e projetar numa parede como é que eu vou saber professor? quando é que é virtual quando é que não é? se a imagem é feita de prolongamentos do raio de luz ela é virtual observa que essa pontilhada é só para entender porque o cérebro jura que a coisa está dentro do espelho é porque ele acredita que a luz anda em linha reta então se a luz está vindo do jeito que está vindo no teu olho única explicação ela está vindo de trás do espelho aqueles prolongamentos não existem na prática nós fazemos aqueles prolongamentos para entender o que está acontecendo dentro do nosso cérebro sempre que uma imagem é feita de prolongamentos ela é dita virtual e ela não é projetável a imagem do cinema lá que é projetada na tela do cinema ela é uma imagem real até porque se ela fosse virtual não apareceria projetada na tela uma coisa importante é o seguinte imaginem vocês que esse objeto tenha duas cabeças uma segunda cabeça eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele ponto do objeto ali concorda o bico? tirar quantos raios dali? infinitos saem dali mas quantos eu preciso desenhar? tu viu que só dois eram suficientes desses infinitos eu escolho dois eu vou escolher aquele que bate enchei no espelho e volta sobre ele mesmo que é o mais gostoso de desenhar e escolho outro raio qualquer quando eu fizer o prolongamento dos raios refletidos o ponto imagem vai aparecer ali e aí eu poderia desenhar a segunda cabeça da imagem observa que quando a cabeça do objeto estava virada para a direita a cabeça da imagem ficou virada para a esquerda provando que não era o objeto quando tu levanta tua mão direita no espelho a coisa que está lá levanta a mão esquerda dela mostrando que não é tu certo? não é tu aquilo lá aquilo lá é tua imagem concorda comigo? um chapinha inventaram dá um espelho que tu levanta a mão direita e o espelho levanta a mão direita também eu não sei para que que inventaram essa merda porque até para espremer espinha deve ser ruim certo? mas de qualquer forma os caras inventaram isso deve ser muito absurdo tu levanta tua mão direita a coisa levanta a mão direita dela certo? é muito assustador virtual como é o nome que se dá a esse fato de tu levantar a mão direita a imagem levantar a mão esquerda a gente chama isso de reversa para ficar chique tu pode dizer que a imagem é enantiomorfa ficou chique a imagem gerada para o espelho e o plano é enantiomorfa rapaz reversa reversa mais divertido explica porque que a ambulância ali do direto na ambulância fica esquisitão porque ela foi feita para o cara que está no retrovisor no carro olhar para o retrovisor e ler a ambulância já após a reversão da imagem olha só que interessante vamos analisar o que acontece quando a gente muda um espelho plano de lugar vamos ver o que acontece com a imagem do espelho após a mudança ah deixa eu dividir uma coisa contigo deixa eu dividir uma coisa contigo quando o professor mostrou isso no terceirão lá em 99 eu olhei aquilo e falei eu não vi a realidade entendeu eu não olhei assim isso aqui é real mesmo eu pensei é bom o migué migué é bom e aceitei o migué do cara entendeu ou seja eu fazia o desenho bem feliz acertava no vestibular fui fazer engenharia mecânica eu voltei a estudar ótica mal e morcamente que na física a gente estuda de verdade ótica e mesmo assim eu cheguei a dar aula disso dava aula mostrava pra galera mas no meu coração eu não aceitava aquele desenho como parte da realidade foi depois de uma década estudando física que eu olhei o meu hard que é a minha bíblia sagrada lá pra estudar física olhei um desenho tão idiota quanto esse meu e naquele dia não sei que que deu no meu cérebro formou uma sinapse diferente naquele dia eu é verdade aquele desenho não é uma idiotice que eu contava pra galera é a pura verdade a luz se reflete assim eu demorei entendeu a perceber que aquilo representa a realidade mesmo da luz refletida no espelho eu achava que era um migué que era um desenhozinho que explicava legal as coisas mas não aquilo ali é fato uma coisa que me atrapalhava entender eu pensava assim professora eu pensava ô idiota vai lá e faz outro raio quero ver muda o ângulo que tu usou pra ver senão vai ficar tudo torto e em casa eu fui fazer eu fui pegar eu fui botar um outro raio de luz se existe infinito se existe esse também e aí tu faz a reta tu pega essa distância e duplica pra fazer o raio refletido e o pior cara quando tu prolonga ele bate no mesmo ponto ou seja não importa como tu vai fazer o desenho se tu obedecer as regras tu e o carinha do turco homenistão vão fazer o mesmo desenho certo representando a mesma realidade diante de um espelho não quer dizer que hoje tu tenha que entender essa história da luz entrar no teu olho teu cérebro alucinar achando que a luz anda em linha reta pode ser que demore uma década pra acontecer comigo certo te juro cara eu só vou entender do fundo do coração esse desenho tosco depois de 10 anos que eu estudei o fenômeno é muito triste física por isso às vezes demora muito tempo pra entender o que está acontecendo vamos mudar a posição do espelho do espelho pra ver o que vai acontecer vamos estudar quanto tempo tem quanto tempo tem o que dois minutos é o que eu preciso olha só estou eu diante do espelho espelho forte olha só dois metros e aí tu sabe que eu vou me enxergar a dois metros do espelho tudo bem pra vocês? imaginem vocês que eu pego um espelho e desloco o espelho pra trás um metro não mas eu fiquei parado tá gente eu continuei parado no mesmo local qual é a nova distância entre eu e o espelho? estava a dois metros afastei do espelho um metro pra trás dois mais um na matemática profunda três muito bem quer dizer que a minha imagem vai estar aqui distância do espelho? três metros eu te pergunto qual é a distância entre eu e a minha imagem após o deslocar do espelho? seis e qual é a distância original? quatro eu pergunto a vocês quanto a imagem se deslocou quando eu afastei o espelho apenas um metro? dois metros conclusão quando eu translado o espelho x metros na frente do objeto a imagem translandará duas vezes esse valor isso vai ocorrer ao mesmo tempo ou vai ocorrer com atraso com delay? quando eu mexer o espelho eu vou ter que ficar esperando a imagem se reposicionar ou é na hora? para o tempo humanoide aqui é na hora quer dizer que se eu fiz isso em um segundo qual foi a velocidade do espelho? um metro por segundo não é isso? e a imagem? ela andou dois metros no mesmo tempo não é? logo concluímos duas coisas nesse final de aula que quando eu translado o espelho o espelho a imagem mexe o dobro do espelho com o dobro da velocidade concordam comigo? isso só seria errado se eu mexer o espelho na força da luz porque a imagem não pode ter o dobro da força da luz nesse caso você vai ter que esperar a imagem chegar estava rindo né? mas é verdade se eu mexer o espelho na força da luz a imagem não vai chegar no lugar dela na hora porque ela teria que se deslocar no dobro da força da luz para isso acontecer né? mas é outra história valeu galera!